E aleluia, eis a sede do Senhor, eis a sede do Senhor. E em mim rei a notícia, e em mim rei a notícia, tudo quanto me desveste, tudo quanto me desveste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, eis a amém de nós. Conflamação do Evangelho de Jesus Teus, segundo Lucas. Glória a Vossa, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região de Santa Rosa, dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias, e compreendou Isabel. Quando Isabel ouviu a salvação de Maria, a criança entrou no seu ventre, Isabel chegou cheia do Espírito Santo, um grande brilho escravo. Bendita é este mundo das mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. Amém, eu posso merecer que a mãe do meu Senhor devia visitar, ou que a missão da santificação dos meus ouvintes, a criança entrou de alegria do meu ventre, bem-vindo para aquela que acreditou, será cumprido o Senhor do meu ventre. Ormei, palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Amém.